Música Bendito louvado seja o dia e a hora, que o meu Pai Alapuripo nasceu, aê, meu irmão. Bendito louvado seja o dia e a hora, que o meu Pai Alapuripo nasceu, aê, meu irmão. Bendito louvado seja o dia e a hora, que o meu Pai Alapuripo nasceu, aê, meu irmão. Bendito louvado seja o dia e a hora, que o meu Pai Alapuripo nasceu, aê, meu irmão. Bendito louvado seja o dia e a hora, que o meu Pai Alapuripo nasceu, aê, meu irmão. Salve o Senhor! 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 Salve-se-lhe, salve-se-lhe. Salve-se-lhe, salve-se-lhe. Salve-se-lhe, salve-se-lhe. Salve-se-lhe, salve-se-lhe, salve-se-lhe. Salve-se-lhe, salve-se-lhe. Salve-se-lhe, salve-se-lhe, salve-se-lhe. 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 É o peixe ruim, é o pai! Seu peixe ruim, é o malacar! Seu peixe ruim, é o malacar! É o peixe ruim, é o malacar! Seu peixe ruim, é o malacar! E pai, pai! Ô meu! Todo mundo tem a paz! Mas não é como eu! Que vai, vai, parque! Que vai, vai, parque! Vai, vai, parque! Vai, vai, parque! Queотрas as ambissões, A essa ambissão, pessoal! Que're seven-seva-se adored, Deixa de ser confiado em mim Deixa de ser confiado em mim Deixa de ser confiado em mim